Isabelle Nogueira, a embaixadora do Festival Folclórico de Parintins, apresenta-se com uma vestimenta que exala cultura e sofisticação. A escolha do top artesanal, adornado com contas marrons que se entrelaçam formando um padrão intrincado, não só homenageia a rica tradição artesanal amazônica, mas também destaca a importância dos detalhes e do trabalho manual na moda folclórica. O adorno na cabeça é uma verdadeira obra de arte. As penas meticulosamente dispostas, com cores que variam entre o bege e o preto, conferem uma imponência e elegância que são típicas das representações culturais da Amazônia. O design do cocar é um tributo direto às tradições indígenas, trazendo um elemento de autenticidade e respeito às raízes locais. Calça de seda em tom neutro completa o visual, proporcionando um equilíbrio perfeito entre o requinte e a simplicidade. A escolha de uma paleta de cores terrosas reforça a conexão com a natureza, elemento central na cultura amazônica. O design do cocar é um tributo direto às tradições indígenas, trazendo um elemento de autenticidade e respeito às raízes locais. A calça de seda em tom neutro completa o visual, proporcionando um equilíbrio perfeito entre o requinte e a simplicidade. A escolha de uma paleta de cores terrosas reforça a conexão com a natureza, elemento central na cultura amazônica. O conjunto, como um todo, mostra uma perfeita fusão entre o contemporâneo e o tradicional, elevando a moda folclórica a um patamar de destaque e celebração cultural. Isabelle Nogueira não apenas veste a cultura amazônica. Ela a personifica com graça e orgulho. Um beijo do perfil Prof. Day Top News e Education.